Gratidão, gratidão, universo, gratidão, meu Deus, gratidão, meu mentor, ele é o Gratidão por essa minha família de fé, mil vezes gratidão Amores, príncipes e princesas do signo de câncer Olha eu aqui, trazendo para vocês as previsões do primeiro trimestre, janeiro a março Para você de câncer, possibilidade, orientações Gente, presta atenção, você só vai vibrar no melhor O que não for tão bom, você transmuta, tá? Ok? Então tá bom Vamos lá então, cânceriano, cânceriana Previsões para o primeiro trimestre de vocês De 2022 Vamos, 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 câncer Olha só Já para começar Aqui Me dá uma energia de corte Nesse primeiro trimestre Acredito que lá para janeiro O corte, tá? Mas é das energias que tem te atrapalhado A realizar uma situação Pode ser a energia que tenha atrapalhado aí uma reconciliação Energia que tenha atrapalhado você aí Tá buscando um trabalho, encontrando uma porta de trabalho E aqui É como se a espiritualidade viesse limpando os seus caminhos Né? E te surpreendesse de uma certa forma Ok? A carta das flores fala É como se tem aquele ditado que diz que depois da tempestade Né? Vem aí o sol, vem a bonança E é mais ou menos assim Limpeza da espiritualidade aí no caminho de vocês Principalmente para quem fez trabalhos espirituais de limpeza, tá? Outra coisa aqui Desculpa O cavaleiro vem trazendo aqui Uma insegurança Em relacionamento já existente Aonde você está com alguém Mas você está meio desconfortável Está meio inseguro Meio desconfiado De repente A pessoa aí, né? Que você está Tem um relacionamento Tem uma amizade Né? Do sexo oposto Por exemplo O seu namorado tem uma amiga A sua namorada tem um amigo E isso está deixando você um pouco desconfortável E realmente aqui eu vejo segundo as intenções Então o cavaleiro fala Para que se você se posicione Não é brigar Não é discutir por conta dessa amizade, tá? Mas é tentar De um jeito Para que se afaste Né? Essas amizades Ou seja O teu parceiro ou tua parceira Ou com a amizade Com alguém do sexo oposto E você contornando aí Para que se afaste Por quê? Porque essa pessoa Essa amizade Tem sim Um interessezinho Vamos lá A cigana fala aqui De uma estabilidade Que provavelmente Virá de uma mudança Essa mudança pode ser No teu trabalho Um setor Né? De repente Uma promoção É... Ou É... Você tendo a possibilidade De mudar De cidade De casa Mas tudo para uma melhoria Então os cancerianos aí Podem estar contando Com esse tipo de situação No trabalho Né? Uma mudança aí De cargo Né? Que vai te trazer Uma estabilidade Aumento de salário Ou até mesmo Um aumento de salário Sem uma promoção Mas que vai sim Te trazer uma estabilidade Ok? Outra situação aqui Né? Para você Que está desempregado Desempregada A gente tem Acredito que Fevereiro Até fevereiro Abram-se Portas De trabalho Para você Ou oportunidades Tenho soluções E alguns problemas aí De saúde também Você que está passando Por alguma situação De saúde Que está ficando Realmente apertado Para você Está ficando justo Demais Eu vejo aqui Né? Se você for Rigoroso aí Num tratamento Mesmo que seja Gente Uma coisa pequena Para que não tome Uma proporção maior Cuida Eu vejo Essa melhoria Mas você tem que fazer A sua parte Tá? Para quem está aí Com problema de saúde De repente até crônico Esse cuidado E você tendo aí Alívio Tá? De repente Pode-se conseguir Até uma cura Olha isso aqui Isso eu estou falando De doenças Gente De doenças Né? Existentes Pré-existentes Então eu vejo Então eu vejo Que se você Se empenhar Aí nesse tratamento Você consegue Sim alcançar A cura Tá? Então vamos lá Outra situação Aqui que Me foi Bastante positiva Foi uma solução Na questão Amor Me parece Que muitos De vocês Estão confusos Né? De como se portar Num relacionamento Amoroso E aqui Compromisso Vamos lá A pessoa não quer Um compromisso E você tá Ali, né? Falando sobre compromisso Falando sobre casamento União Estável Enfim Possibilidades aí De vocês estarem Mais tempo juntos E aí a pessoa Tá reticente Só que se você Continuar Falando sobre esse assunto A pessoa se afasta Deixa Que esta pessoa Tome a iniciativa Porque aqui eu vejo A possibilidade De vocês terem Uma união Né? Mais Mais Intensa Se você Não cobrar Aqui tá falando também De você que passou Por uma situação Difícil aí Nos últimos tempos Que 2021 Finalzinho De 2021 Não foi fácil Os últimos Meses aí De 2021 Pra quem passou Por uma situação Turbulenta A espiritualidade Aqui Vai fazer justiça Por que que eu tô vendo Justiça aqui? Porque alguns de vocês Foram injustiçados Com mentira Com fofoca Então tô vendo aqui Espiritualidade Resolvendo uma situação Pra você Fazendo com que você Se sinta mais aliviado Aliviada Principalmente Pra você Que foi Realmente Injustiçado Gente É como se a espiritualidade É como se a espiritualidade Entrasse Pra colocar As coisas Nos seus devidos lugares Quem te enganou Quem te iludiu Vai sim Pagar um preço Não vai sair desse restaurante Sem pagar a conta Você entendeu? Mas pra isso Você precisa Liberar esse sentimento De raiva De angústia De decepção Pra que a espiritualidade Faça Pra que a espiritualidade Haja Em seu favor Você entendeu O que eu quis dizer? Libera esse tipo De sentimento Que você tem nutrido Aí durante o tempo Aqui fala também Sobre a possibilidade Em que você Pode colocar Um obstáculo Aí nos seus caminhos Pode Por quê? Contando Pra alguém Sobre os seus projetos Sobre os seus planos Essa pessoa Não é merecedora De ouvir Tá? O recado Aqui Mais exato É pra que você Não conte Seus projetos A ninguém Tem alguma coisa Já afirmada Pra 2022 Não comenta Pra não dar errado Porque nesse Intento aí Alguém pode Mesmo essa pessoa Sendo próxima De você Ela não é Digna Da sua amizade E você Mantém Até uma aproximação Com essa pessoa E essa pessoa Pode sim Querer puxar O seu tapete Então Se liga nisso aí Sobre dinheiro Gente Tem dinheiro sim Tem dinheiro entrando Tem uma realização Tem uma realização Nos três primeiros meses Tem a possibilidade aí De ganhos Inesperados Ganhos Inesperados Ganhos Que vai fazer Que vai fazer Com que você Mude Toda uma situação Eu estou vendo Pessoas aqui Saindo De aluguel Pra ter a sua Casa própria Por conta De um De um valor Que você vai poder Se cumprimentar A comprar sim Pode ser Alguma coisa Relacionada A justiça Pra quem tem Processos judiciais Né E estava enrolado Vamos sair em 2021 Mas agora No primeiro trimestre Tem tudo Pra você Estar colocando A mão nesse dinheiro Que por direito É teu E eu vejo aí Pessoas já Confabulando A compra da casa Gente Se não for justiça É alguma coisa Bem relevante aqui Que vai Realmente Fazer com que você Possa Adquirir aí O imóvel Sorte nos jogos Também Tá Vou dar uma acelerada Aqui Ó Use de sabedoria De novo Pedindo pra que você Mantenha Os seus segredos Os seus projetos Em stand by Em off Não comente nada Tá Pra que não aconteça Igual aconteceu Determinadas vezes Aonde você projetou Não realizou Por quê? Porque teve olho grande Teve inveja E tudo parou Tudo travou A ansiedade Também aqui Ó Gente Tenta evitar Esse tipo De sentimento Nesse primeiro Trimestre De ansiedade E solta pro universo Solta que ele vai Te dar o retorno Alguma coisa Relacionada A família Você vai descobrir Alguém na família Que você até Tinha um desconfiômetro Ligado Mas que essa pessoa Pode se mostrar Tremendamente Mal caráter Vamos lá Eu tenho energia De viagens Me parece Me parece que agora Você de repente Responder Responder na justiça Eu vejo aqui Uma comunicação Que vai abrandar Sabe? É como se Se você já havia Sofrendo aí Uma tensão Por conta desse Tipo de energia Medo Né? De repente De perder Uma causa Na justiça Ou você foi Acusado de algo Aqui me dá Uma comunicação Que vai te aliviar Muito Tá? Em seu favor A carta da aliança Veio Alguns relacionamentos Existenciais Podem ficar abalados Por conta De suas dúvidas Parece que você Está meio duvidoso Duvidosa Da pessoa Que você está aí É Se envolvendo A pessoa Às vezes Toma uma atitude Meio que diferente Com você Ou vai tomar Uma atitude Diferente Né? Vai fazer um pouco De Pouco caso Da relação E isso Vai te incomodar Profundamente E você pode Se tomar Uma decisão De se afastar Dessa pessoa Sabe? É aquela história Aceitar menos Do que merece Né? Vamos lá Com a Santa Sara Pra clarificar Mais aqui E em contrapartida Ó Eu vejo novos Relacionamentos Pessoas que vão Deixar o passado Pra trás Em questão Amorosa Eu vejo aqui Realmente Uma interferência É Eu falei lá Sobre Você descobrir Alguém Que é bem Falso Com você Realmente Aqui Pode ser Pode ser No financeiro Pode ser Dentro do seu Trabalho Como pode ser Dentro da tua Família Ou da família Da pessoa Que você está Se envolvendo Aqui me dá Essa descoberta Inevitável Vai ser Vai ser bom Para que você Não alimente Essa pessoa Por perto Vejo encontros Saídas No primeiro trimestre Né? Você conhecendo Alguém E de repente A situação Se desenrolando Para um compromisso Outra coisa Que me chamou Atenção Alguns casos Depressivos Pessoas Que estão Assim Com a energia Tão baixa A ponto De nem Querer sair De casa A ponto De não Querer Falar Com ninguém Olha Só vou avisar Uma coisa Para você Tem jeito Tá? Eu vejo Aqui É Um acontecimento Você contornando Essa dificuldade E um acontecimento Que vai te trazer Alívio Que vai sim Te tirar Né? Desse estado De De zumbi Sabe? Presta muito bem Atenção Seja qual for o motivo Que te levou A esse estado Isso é só Para o grupinho Aí Que tá nessa condição Né? De depressão De cansaço De desistência Saiba de uma coisa Milagres acontecem Inversão Inversão acontece E eu vejo aqui Alguns de vocês Saindo Desse estado Depressivo Para olhar as coisas Com mais Ânimo Com mais clareza E se você consegue Você fosse fazer Descobertas Aí Nesse trimestre Né? Você se distancia E as coisas Melhoram bastante Vamos lá Outra coisa Que A compra de casa De imóvel Me aparece aqui Mas que você tenha Um cuidadinho A assinar papéis Tá? Aqui me mostra Uma mulher Que ela pode chegar Na tua vida Até como Como é que eu vou te explicar Como uma mentora espiritual Como um orientador espiritual Tá? E ela pode te auxiliar Em algumas situações Você que tá passando Por uma situação difícil Aí meio sem um E aqui me chega Uma mulher Tá? Ela Acredito que tenha Seus Ela tem mais de 30 anos Tá? Menos de 50 E essa mulher Ela pode te auxiliar Em algumas situações Aí Nesse primeiro trimestre Pode Eu não tô falando De religião aqui não Tá gente? Pode ser de qualquer religião Mas essa mulher Te presta um auxílio Espiritual Outra coisa aqui Tá positivo Pra aumento de família Tá pra A gravidez Confirmou aqui Agora de novo Muita gente Deixando o passado Pra trás realmente O passado Fez muito mal Olha Aqui tá falando Pra você cortar Né? Essas amizades Igual Tá falando aí Com frequência Sobre falsidade Se você desconfia De alguém Já Antecipa aí Corta Corta Porque me parece Que essa pessoa Tá querendo colher De você Para levar Pra outra pessoa Eu vejo aqui União Tá favorável Ir pra casais Morando juntos Ou até mesmo Marcando data De casamento Se você Não tomou Atitude De realizar Você fazer por Magia Magia no amor Aperta Presta atenção Presta atenção aí No seu parceiro Sua parceira Se ele vai mudar De postura De comportamento Qualquer coisa Pode marcar Uma consulta aí Comigo Mas a priori Eu vejo essa magia Chegando Na vida De vocês Pra você Que deixou Né? Uma situação Aí Uma rival Muito Enflurecida Um rival Muito Enflurecido Então você pode contar Com essas energias aí Tirando isso Ainda vejo Novidades Referentes A espiritualidade Me parece Que você vai ter Um sinal Acredito eu Que no segundo semestre Em fevereiro Da espiritualidade Que pra você Vai ser algo Bem marcante O que Eu não consigo visualizar Mas eu sei Que é algo Que vai significar Muito pra você Eu vou aconselhar Vocês aqui No oráculo No tarot das bruxas Com três cartas Olha Aqui eu vim Com o imperador A justiça E a imperatriz Muitas das vezes Vocês se colocam Numa postura De que A sua palavra Tem que ser Afinal A carta do imperador Vem falando aqui Também da sua força Você sim Tem um grande potencial Porém Porém É necessário Respeitar A opinião Do próximo Tá Não é a sua Que tem que valer Até o final Pesa-se aí Os prós E os contras A justiça Ela será feita Sim Porque em uma situação Você se sentiu Muito injustiçado E não teve E não teve Nem como Se defender Então aqui Presta atenção Esse auxílio Que você tem que dar A pessoas Que precisam Ok Mesmo que seja No financeiro De repente Você ainda não percebeu Ou se percebeu Fez vistas Grossas A realidade É que realmente Você precisa Estender a mão Porque parece Que o universo Vai te testar Vai colocar Perto de você Uma pessoa Que precisa muito E essa pessoa Não tem nada Para te dar em troca E aí é onde Você tem que fazer Para quê? Para que o universo Lhe retribua Não faça isso Esperando retribuição Não Muito menos Essa pessoa Que você vai auxiliar Mas saiba Com certeza Que o universo Ele está de olho em você A espiritualidade Está de olho em você Ok Então O recado aqui Do oráculo É assim Somos irmãos Temos sim Que atentar A necessidade Do nosso próximo E se você pode De alguma forma Porque você pode Nem que seja Com uma palavra Você pode Levantar alguém Você pode Ajudar alguém Aí você pode Virar para mim Zúria Eu não tenho nada No financeiro Tenho nem para mim Não faça isso Não faça isso Você não é Tão escasso Que não possa Ajudar alguém Pode sim Tá? Imagina Não espere nada Daquela pessoa E que uma mão faz A outra Não precisa saber Recado dado Da espiritualidade Os bons Os bons Entendedores Entenderão Tá bom Assim ó Que vocês Tenham aí Um primeiro Trimestre Maravilhoso Cheio de Benços Cheio de Novidades Totalmente Positivado Viu? Um beijinho No coração De vocês Gratidão Gratidão E Namastê Tchau 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 Tchau